Música Fala jovem, a paz do Senhor Jesus! Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Esse programa semanal que eu já disse isso, tá? A gente fica ansioso para chegar o dia. Eu sei que você também fica, você que nos acompanha, você que participa sempre desse programa, você jovem que está sempre ligado nos conteúdos que são direcionados para você, um programa de jovens para jovens, feito por jovens. Isso nos alegra muito saber que estamos vivendo essa experiência juntos. Você aí, a gente aqui. Você que está nos assistindo pelo canal da Igreja que está Maranata no YouTube, já sabe, né? Curta, comente e compartilhe. Nosso CCC, não deixa de fazer essas três coisas, isso ajuda muito o canal. Mas se você está nos assistindo pelo canal 126, Sistema Embratel, ou pelo canal 85 da Sky Livre, também seja bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje. E aqui você vê quem são as pessoas que estão presentes aqui, esse grupo bonito que está aqui no programa de hoje, só feito por jovens, né, Adriano? Inclusive nós. Inclusive nós. A gente se inclui nesse grupo. Eu vou começar falando com a minha amiga, minha colega Raíssa. Paz, senhor Raíssa. Paz, senhor Pastor Josias. Paz, senhor Pastor Adriano. E a todos os jovens que estão aqui presentes hoje. Inclusive, pastor, hoje nós temos jovens só de Vila Velha. Eles já vão se apresentar. Vão falar o nome deles, tá? O pastor. E para apresentar o tema aqui de hoje, o tema é leitura da palavra. O pastor Adriano hoje vai nos explicar, vai responder as nossas perguntas. Temos muitas aqui, tem jovens que tem várias já guardadas. E é isso. Vamos começar também, pastor Josias. Se eu puder. Não, deixa primeiro. Só eu apresentar o Adriano. Ah, não apresentamos. Não podemos deixar o Adriano de fora. Pastor Adriano Teixeira. Paz, senhor querido. Mais uma vez, uma alegria ter com você aqui. Paz, senhor a todos. Muito bem. Agora sim. Vai lá. Toca o barco, Raíssa. É a ansiedade. A gente já está aqui querendo fazer as perguntas. Ó, tem um programa sobre ansiedade, tá? Tem um programa sobre ansiedade. Eu acho que eu tenho que ver esse programa de novo, porque eu estou um pouco ansiosa hoje. Tá certo. Vai lá, Raíssa. Mas vamos lá. Pastor Adriano, vou começar fazendo uma pergunta aqui para dar o início ao tema. E eu queria saber o seguinte. Em que medida que a leitura da palavra está ligada com um projeto de salvação? Boa pergunta. Amém. É a pergunta fundamental, né, que nos interessa. Em que medida que a leitura da palavra está ligada ao projeto da salvação? Nós todos queremos ser salvos. Nós estamos lutando pela nossa salvação. Nós não cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós cremos que a salvação é uma conquista diária. Nós queremos chegar ao final dos nossos dias, se o senhor não nos arrebata antes, podendo dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E onde que nós encontramos todo o substrato espiritual para nos orientar nesse projeto? É na palavra de Deus. Não existe nenhum livro, não existe nenhum manual, nenhum conjunto de regras que seja capaz de substituir a palavra daquele que criou o mundo, que criou todas as coisas. Então, a palavra de Deus é o único repositório da verdade absoluta que pode nos garantir acesso à eternidade. Único. Por isso que o próprio senhor Jesus falou errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Nós não podemos errar nisso, porque todo o projeto de salvação nós encontramos na palavra de Deus. Ainda que as pessoas escrevam comentários à Bíblia, ainda que as pessoas queiram propor obras alternativas, mas, e nós vamos falar mais disso à frente, né? Só a palavra de Deus, ela tem algumas características que são fundamentais nesse projeto de salvação que nos envolve. Glória a Jesus, né? Glória a Deus. Está bem respondido. Respondido. Vamos lá. A gente vai começar agora pela Vitória. Você pode se apresentar, fique à vontade. A paz do Senhor, me chamo Vitória Leal, sou da Igreja de Vila Velha 3, o pastor Tarcísio e Adriano. E a minha pergunta é como a leitura da palavra reflete na vida do servo de Deus? A leitura da palavra precisa se refletir. Como a própria pergunta diz, porque se não tiver nenhum reflexo, significa que a leitura foi inócua, não resolveu nada. Então a leitura tem que produzir efeitos na nossa vida espiritual. E quando a gente fala de efeitos, é porque a palavra de Deus é poderosa, ela é viva, ela é eficaz para fazer com que a nossa saúde espiritual melhore. Então, a palavra de Deus, a nossa saúde mesmo, a gente se preocupa com o que a gente come. E a vida espiritual? A gente precisa alimentar a nossa alma. Por isso que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então precisa se refletir numa vida saudável espiritualmente. Quando a gente vai no médico, alguma coisa desse tipo, vê como que os nossos filhos estão crescendo, se eles estão nutridos, a preocupação é essa. O estilo de vida precisa refletir na saúde, assim como a Bíblia, a leitura da palavra, precisa refletir. Então, você precisa ser bem alimentado espiritualmente. Você precisa crescer. Você não pode ter a mesma estatura. Então, quando você vê alguém que é bem alimentado da palavra de Deus, está crescendo espiritualmente, porque a palavra fala crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, significa que a palavra está efetivamente se refletindo na vida daquela pessoa. E acaba que não se reflete apenas na vida espiritual também, porque quando a vida espiritual está boa com Deus, que nós estamos nos alimentando cada dia mais a palavra, acaba que em todos os aspectos da nossa vida, Ele nos abençoa também. Amém. Principalmente no espiritual, mas nas outras áreas da nossa vida também. Amém. Verdade. Porque a nossa vida é um conjunto, né? Um conjunto. São vários aspectos. A leitura da palavra, nós vamos falar depois de como que nós fazemos essa leitura. De uma palavra que é viva, que precisa falar, ela vai se refletir em diversos aspectos da nossa vida. Não só na vida espiritual, mas na nossa vida familiar, na vida conjugal, na vida profissional. A palavra de Deus tem elementos para nos enriquecer em todos os campos da nossa vida. Do ponto de vista, por exemplo, da nossa relação social, isso é uma coisa muito afeita aos jovens que estão na fase escolar, da universidade, de início de uma vida profissional, junto aos colegas. Só no livro de provérbios você tem incontáveis orientações e sugestões da parte do Senhor para o relacionamento humano, se você quiser aplicar diretamente no relacionamento humano. Claro, em todos os textos há uma aplicação profética, que é a riqueza, é a beleza da palavra viva. Mas é o que o pastor Adriano falou, a Bíblia nos ensina tudo acerca da nossa vida, e que traz benefícios tanto do ponto de vista pessoal, social, até de saúde, né, Adriano? Tem abordagens bíblicas que literalmente nos levam a esse entendimento, além, obviamente, da riqueza da vida espiritual que se dá a partir do momento que você lê e vive aquilo que você está lendo, né, isso é importante. Amém? Respondido? Respondido. Muito bem, bom, a gente sempre tem a participação de jovens que enviam para nós experiências, enviam perguntas, e a participação agora vem lá do além Atlântico, se é que a gente pode dizer assim, do outro lado do Atlântico, lá de Portugal, de Lisboa, e quem vai mandar a sua experiência é a nossa irmã Ana Vitória, lá de Lisboa. Então fala, jovem! Apaz, Senhor, irmãos, meu nome é Ana Vitória, pertenço à igreja de Lisboa, sob o ministério do pastor Jéssimo Belucci e Jean Carlos Santos. A experiência que eu tenho para contar aos irmãos a respeito da palavra revelada foi um momento em que eu estava bastante angustiada com algumas áreas da minha vida. E antes de dormir, eu fiz um clamor pelo sangue de Jesus e pedi para que o Senhor falasse comigo através da palavra. E o texto que o Senhor me deu foi em Mateus, capítulo 6, verso 25, que nos diz, E naquele momento eu glorifiquei ao Senhor, porque o Senhor havia atendido a minha oração e havia falado comigo através da palavra. Amém? Apaz, Senhor Jesus, a todos. Amém! Obrigado, Ana Vitória, pela sua participação. Um grande abraço aos nossos irmãos aí em Portugal. Deus abençoe. Temos acompanhado o crescimento da obra aí, nesse país. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, depois dessa participação em Lisboa, vamos ver agora os jovens aqui no estúdio. Vamos lá. Pastor, eu primeiramente também queria fazer uma pergunta para você, antes da Carol. é o seguinte, quando a gente vai ler a palavra, a gente vai ler a Bíblia, a gente precisa estar em comunhão para ler a Bíblia, a gente precisa orar antes, e também, por exemplo, quando a gente vai ler a Bíblia só no sentido histórico. É preciso estar em comunhão ou a gente pode apenas ler para entender a história mesmo? É para responder isso, Raíssa, a gente precisa ter em mente o que é a palavra de Deus. É um livro, sem dúvida nenhuma, é um livro físico, como essa Bíblia que está aqui em cima. Mas é um livro diferente. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a palavra, em comunhão, Deus fala contigo. Amém. A leitura da palavra, ela completa esse diálogo. É muito ruim você falar, falar, falar com alguém e você não ter a convicção de que essa pessoa está te ouvindo e, de repente, te dá uma resposta. Então, a leitura da palavra, ela te completa. E é fundamental, se você está conversando com um Deus que está em uma outra dimensão, um Deus que vive na eternidade, você precisa entrar na dimensão dele ou entrar na eternidade, que é o termo que a gente usa, para poder manter esse diálogo. E isso significa que está em comunhão. Então, não tem como nós extrairmos da palavra e de uma leitura da palavra aquilo que a nossa alma precisa, porque muitas vezes nós não sabemos o que pedir, como diz a palavra, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos e inexprimíveis, se nós não entrarmos no tempo de Deus também. Então, muitos acham que a leitura reiterada da Bíblia vai automaticamente gerar efeitos espirituais. A pessoa pode ler a Bíblia cem vezes e, se fizer isso sem estar em comunhão, sem que isso seja precedido de uma vida de oração, isso não vai ter efeito algum, é fundamental. Agora, a segunda parte da pergunta foi até no seu aspecto histórico. Ora, a Bíblia é estudada por muita gente. Muitos estudiosos estudam a Bíblia. E eu diria que, para se entender a Bíblia do ponto de vista histórico, não tem necessidade nenhuma de estar em comunhão. Porque se você transformar a Bíblia em um livro de história, basta você ler como você lê qualquer outro livro de história. E aí, Josias, eu vou dizer algo aqui que eu não sei se posso assustar. Se você está interessado em um livro de história, a Bíblia é maravilhosa. Mas tem livros de história que talvez sejam mais indicados, dependendo do objetivo que você tem. Então, você, jovem, está estudando para o Enem, quer entender questões, por exemplo, que envolvem o Oriente Médio. É claro que, na Bíblia, você vai ter as raízes. As raízes que explicam todos os conflitos do mundo contemporâneo. Mas, se você quer entender apenas do ponto de vista histórico, geográfico, outros livros talvez sejam mais adequados. A Bíblia tem um objetivo, que foi a primeira pergunta. Que é nos encaminhar no projeto de salvação de Deus. Então, para isso, se você vai ler a Bíblia, assegure-se de estar em comunhão com Deus antes. Eu queria fazer um adendo aqui, Adriano, em relação a esse aspecto da comunhão. É que, quando a gente lê qualquer conteúdo, tendo como base ou como objetivo a questão intelectual do conhecimento, nós estamos sempre, e isso é natural do ser humano, nós estamos sempre fazendo interpretação. É a tal da interpretação de texto. Isso a gente aprende na escola e tudo mais. Então, eu leio um texto e eu sou levado a interpretar aquele texto. E a interpretação, ela demanda diversos contextos diferentes. O meu contexto pessoal, o meu repertório de conhecimento, o quanto eu conheço aquela situação histórica, por exemplo. Mas, quando a gente está em comunhão, a gente alcança esse Deus de outra dimensão, esse Deus que transcende. E aí você não tem interpretação, você tem revelação. E isso não tem preço. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Então, não é se eu posso ou não ler a Bíblia em comunhão. Se eu estou em comunhão, eu alcanço o que o Espírito Santo tem para me dar. Eu alcanço o transcendental, eu alcanço a revelação, eu alcanço a voz do Senhor, eu ouço a voz do Senhor. E isso é maravilhoso. Isso é o que o pastor Adriano falou, sim. É ter a resposta, é um diálogo. Não é um monólogo, eu não estou falando sozinho. Eu estou ouvindo a voz do Senhor. É verdade. E de um ponto de vista, assim, bem prático, bem prático, digamos que você, jovem, e isso não somente os jovens, esteja assistindo uma série da Netflix. E, imediatamente após o último episódio, você queira ler a palavra. Você encheu sua mente, seu coração, de imagens, de emoções relacionadas àqueles eventos ali que foram apresentados na série. Se você vai ler a palavra de Deus, é necessário você dedicar-se um tempo antes à oração, à busca, para que você seja esvaziado daquilo que você foi preenchido anteriormente, tantas coisas, né? E seja cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai te levar a entender aquilo que Deus tem para falar com você. Eu já ouvi alguém dizer assim, ah, eu fui orar, mas assim, eu só ouvi o som de tiros na minha cabeça daqueles episódios e não consegui me desligar. Então, é importante, porque o Espírito Santo, ele vai operar dentro de um coração que seja templo do Espírito Santo, né? Que tenha espaço para ele. Então, se você está totalmente dominado por outros pensamentos, é muito difícil do Espírito Santo ter liberdade para agir. Amém. Vamos seguir? Vamos lá, Carol. Pai Senhor Jesus, me chamo Caroline, sou de Vila Velha 3. E a minha pergunta é, como a Bíblia chegou até nós? Amém. As primeiras perguntas que vocês fizeram estavam ligadas à nossa vida espiritual, à importância da leitura da palavra no projeto de salvação. Então, a gente percebe que agora a pergunta já nos encaminha para um outro sentido, que é o sentido da Bíblia como palavra da vida. Essa palavra da vida, que no nosso caso é composta de 66 livros, é um conjunto de livros que foram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus fala que toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para nos instruir, para redarguir, para nos orientar no caminho de Deus. Mas foi escrita por homens, homens inspirados pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela é conhecida, é bastante conhecida, nós temos o Velho Testamento e temos o Novo Testamento. De vez em quando essa pergunta é feita. Ah, qual é a diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento? Para muitos é uma situação tão corriqueira, mas quem nunca leu a palavra de Deus fica pensando, se foi escrita por Deus, como é que isso chegou até nós? E o Velho Testamento foi escrito ao longo de séculos, foi escrito no hebraico, foi escrito no aramaico, o Novo Testamento foi escrito no grego, e o Velho Testamento surgiu, ele foi escrito já há muitos séculos atrás, e os originais não existem mais, mas ele foi transmitido muitas vezes pela fala, você tinha os escribas que iam copiando os primeiros textos, e esses textos eram replicados. Isso foi facilitado quando Gutenberg inventou a imprensa, que aí ficou mais fácil. Mas ela chegou até nós, parte por tradição, parte pelas cópias que foram escritas, isso o Velho Testamento. O Novo Testamento já diz respeito a um conjunto de livros, a gente fala livros, depois a gente pode até detalhar um pouquinho mais isso, que surgiu no primeiro século da nossa era. Então, no primeiro século da nossa era, todos os livros do Novo Testamento já estavam escritos, mas eles só compuseram o cano bíblico, o cano é justamente a estrutura da Bíblia, mais adiante, mais à frente. E aí, a Bíblia foi sendo copiada, traduzida, é uma história longa, essa história foi traduzida para o português lá no século XVI, se eu não me engano. Houve um momento de tradução para o inglês, tradução para o alemão. Muito tempo atrás, a Bíblia tinha sido traduzida do Hebraico, o Velho Testamento, do Hebraico para o grego popular, conhecida Septuaginta, Então, assim que a Bíblia chegou até nós. O que nós podemos entender é que Deus garantiu que a palavra dEle chegasse até nós. Por isso que Isaías fala assim, a tua palavra permanece para sempre. Seca-se a erva, tudo pode passar, mas a palavra permanece para sempre. E aí, a palavra chegou até nós. Amém? Eu tenho mais uma pergunta, que é o tipo de tradução da Bíblia. Interfere na interpretação da palavra? Nós temos várias traduções. Estamos falando aqui sobre o português, que é a nossa língua aqui no Brasil. E na nossa igreja, há uma predominância de um tipo de tradução, que é a revista e corrigida. Não sei se vocês já repararam. De vez em quando o pastor chega lá no púlpito com a Bíblia, que é a revista e atualizada, ou a King James, aí leia aí quem está acompanhando estranho um pouco. Mas todas essas traduções, elas são confiáveis. Tanto é que elas são certificadas, elas foram resultado de um trabalho de tradução feito por equipes. E o que eu diria era o seguinte, que vale a pena, se você for ler a palavra, vale a pena você ter em casa algumas versões diferentes. Hoje, até na internet, tem aplicativos que você, quando lê um texto, já aparece o texto em várias versões, e você pode comparar. Porque são estilos de tradução. Ouve-se falar que tem traduções que são feitas palavra por palavra. Tem outros estilos de tradução que são feitas buscando-se o sentido geral da frase. Então, isso faz com que, muitas vezes, um texto que você lê numa tradução da revista e corrigida, soe de forma diferente da revista e atualizada, por exemplo. Hoje já existe a nova versão internacional. Tem a NTHL, nova tradução, NTHLH, nova tradução da linguagem de hoje, que é uma linguagem muito fácil. A gente estranha, a gente é acostumado a ler aquela versão mais clássica do português, que veio da tradução lá de João Ferreira de Almeida. Então, ele indignou-se algo desse tipo. Aí você vai para uma Bíblia numa linguagem mais do dia a dia, aparece assim, ele se aborreceu. Às vezes, o adolescente, eu que tenho um filho, meu filho, quando era adolescente, pediu uma Bíblia com a tradução desse tipo, que é mais acessível. Mas, no fundo, respondendo aqui, essas Bíblias, elas se equivalem. Muito bem. Está respondido? Respondido. É isso mesmo. Vamos seguir aqui e vamos ter mais uma participação e essa participação, ela vem também de Lisboa, em Portugal. Quem vai falar é a nossa irmã Bárbara Rossini. Bárbara, que, aliás, foi lá da nossa igreja para a 4 por um período, está lá em Portugal agora. Bárbara, e Deus abençoe. É uma alegria tê-la conosco aqui no programa. Então, fala, jovem! Paz do Senhor, meu nome é Bárbara Rossini, da Igreja do Porto, Ministério do Pastor Marcos Vinícius. A experiência que eu tenho é que eu estava buscando para a IBD e nas Salmos Encantares, naquela parte que fala que muitas águas e nem os rios podem apagar este amor. E o Senhor me tocou para ler 1 Coríntios 13, que fala que ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada seria. E o Senhor me visitou ali, me mostrando que não importa o que nós temos ou o que nós somos, se nós não tivermos o amor de Deus em nossas vidas, se nós não cremos nesse amor, se nós não valorizarmos, nós nada somos. E quando eu cheguei na parte ali, que é quando vier aquele que é perfeito, ou seja, quando o Senhor Jesus vier e arrebatar da sua igreja os seus, todas as coisas serão aniquiladas. Então ali o Senhor estava revelando, falando comigo, o Senhor me visitou de uma forma grande que eu não conseguia parar de chorar. Por isso a importância da leitura da palavra, a paz do Senhor. Amém, Bárbara. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua experiência. Glória a Jesus, contribui bastante para o trabalho que tem sido feito aqui de divulgação e de ensino para os jovens sobre esse tema da leitura da palavra. Vamos continuar então com os jovens aqui no estúdio. Raíssa? Vamos lá. Pastor, antes de liberar aqui os jovens, deixa eu te fazer uma pergunta também, aproveitando. Como que a gente lê a Bíblia? Existe uma ordem, por exemplo, de Gênesis e Apocalipse, existe uma ordem para ler a Bíblia? Eu já vi muitas sugestões sobre ordem para a leitura da Bíblia. Para mim, eu estou falando da minha experiência, eu nunca consegui encontrar uma ordem. Eu até diria o seguinte, para começar, quando eu fui ao primeiro seminário no Manaim, jovem, eu tinha 17 anos, e é um ambiente agradável. Muitos aqui conhecem o Manaim, os locais onde nós temos nossos seminários. São locais de retiro, em meio à natureza. Eu teria muitos elementos para me admirar, mas eu saí encantado com a palavra. Eu fiquei encantado com aquilo que eu ouvia sobre a palavra, porque eu nunca imaginei que a palavra pudesse produzir os efeitos que eu estava sentindo ali. Parecia que aqueles pastores conheciam a minha vida, porque falavam de coisas que eu vinha trazendo nos meus 17 anos anteriores. A partir dali, eu comecei a ler a Bíblia sem encontrar uma ordem. É uma experiência minha. Então, muitas vezes, eu estou lendo Isaías, a Isaías, um exemplo, vai e fala da voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto? Ah, isso aí é João Batista. Deixa eu ir lá em Lucas no início. E eu nunca consegui ser tão disciplinado para ficar ali. Então, geralmente, eu começo a leitura e essa leitura já descamba para um estudo em que eu passeio, depois eu tento voltar. Mas existem aqueles que recomendam. se você vai começar a ler a Bíblia, é começar pelo Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, Principalmente para o Novo Convertido. Para o Novo Convertido. Porque vai tratar das biografias do Senhor Jesus, a história do Senhor Jesus. Depois você segue o livro histórico, que é o livro de Atos, dos Apóstolos, que é justamente depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Isso eu estou falando do Novo Testamento. e aí depois você parte para as cartas de Paulo. Tem as epístolas universais ou as cartas universais que são escritas por outros autores até chegar no livro de Apocalipse que foi escrito pelo apóstolo João. E aí, então, depois que se termina o Novo Testamento, você ir lá para o livro de Gênesis começar o Velho Testamento. Mas eu diria que não existe uma receita específica. O ideal é você, vou usar aqui um termo, é você devorar a Bíblia de todas as maneiras, porque um prato de comida, por mais apetitoso que seja, uma hora você se farta, você não consegue mais. Mas a Bíblia não. A nossa alma é faminta, ela tem sede, como o servo Brahma pelas correntes das águas. Então, a palavra de Deus é inesgotável. inesgotável. Assim como a nossa alma tem sede, sempre mais e mais e mais e mais. Então, mergulhe na Bíblia e deixe o Espírito Santo de Deus te conduzir. Glória a Jesus. A essa? A paz do Senhor Pastor Adriano, a paz do Senhor Pastor Josias, a paz do Senhor Raíssa e os demais jovens. Me chamo Pedro Guilherme, do Ministério de Vila Velha 3, do Pastor Tassiz, juntamente com o Pastor Adriano. A minha pergunta é, qual a diferença entre ler a palavra viva e ler a palavra da vida? Amém. Essa pergunta é maravilhosa, porque é um tema que nós temos já trabalhado bastante nos seminários ao longo dos últimos anos. A diferença entre a palavra da vida e a palavra viva. Quando nós pegamos aqui esse livro, esse livro é a palavra da vida. É a palavra de Deus. Aqui, como nós já dissemos, são 66 livros inspirados pelo Espírito Santo. Mas são 66 livros, aqui, vocês podem conferir, se depois alguém quiser pegar aqui, vai ver que é de papel, que não tem assim nada de diferente para outros livros. Você pode ler a palavra da vida e ela vai te orientar em muitos aspectos. Muitos aspectos. A Bíblia diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés, ou seja, onde você está. E é luz para o meu caminho, o caminho por onde você vai avançar. Então, mostra um posicionamento estático e um posicionamento que é dinâmico. Então, a palavra da vida é muito eficaz em nos orientar em muitos sentidos. Eu diria que se o homem, hoje, lesse a Bíblia, crendo que foi inspirada pelo Espírito Santo apenas, ele iria se enriquecer sobremaneira. Mas quando a gente fala a palavra viva, nós queremos destacar um outro aspecto, que é o fato de que, estando o autor vivo, ele pode, por meio de palavras que são estáticas, estão escritas ali, as tintas já secaram, estão secas ali, ele pode falar coisas novas e diferentes para nós. Não se trata de criatividade na interpretação. Não é isso. Mas é o único livro que nós podemos ter o autor ao nosso lado, um professor particular, 24 horas por dia, para nos explicar como que aquilo se aplica à nossa vida, ou seja, do nosso interesse. E muitas vezes as pessoas perdem tempo lendo outras coisas que são úteis, tem seu momento de ler, toda leitura de certa maneira é importante. Agora, a palavra viva, ela é aquela que age. Por isso que Hebreus fala assim, Hebreus 4, 12, diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que ela penetra até a divisão da alma e da medula. Ela é apta para discernir as intenções do coração. Então, isso significa que a Bíblia, a leitura da palavra de Deus, ela age dentro de você. A palavra da vida é esse conjunto de livros inspirados pelo Espírito Santo, mas que precisam saltar do livro para entrar no nosso coração. E quando isso acontece, é a palavra viva. Glória a Jesus. Que bênção, hein? Glória a Deus. Mas, Pedro, você tem outra pergunta para fazer? Tenho sim, pastor. A outra pergunta é como a palavra ela pode ser usada como arma na mão do servo? É muito boa a pergunta. Já puxando aí que você falou que a Bíblia é como uma espada de dois gumes, né? Então, é uma arma na mão do servo. Exatamente. Então, ela é uma espada porque nós temos momentos na nossa vida de dúvidas. O nosso coração, diz a Bíblia, ele é muito enganoso. Às vezes, se você perguntar ao seu pai ou à sua mãe e pedir uma ajuda, eles vão te orientar, vão te ajudar. A mãe vai falar assim, eu conheço meu filho, eu conheço minha filha. Mas conhece até que ponto? Se você for num psicólogo, ele vai te ajudar depois de várias sessões, um psiquiatra. É tudo muito bom, tudo muito interessante. Mas conhecer o coração do homem mesmo, aí é só Deus. E a palavra de Deus, já aqui voltando àquela primeira pergunta, lembra? Da saúde espiritual, como que se reflete na vida do servo? A palavra de Deus, ela precisa ter esse efeito de mostrar como nós estamos, como nós somos. E por isso que ela é dinâmica, por isso que ela é viva. Você não pode, como diz Tiago, ler a palavra de Deus e simplesmente esquecer, porque a palavra de Deus é como um espelho. ele fala isso, a palavra de Deus é como um espelho. Então você quer saber como você está, qual é a sua situação espiritual. Você tem um conselheiro, que é o Espírito Santo. Quando você quer sair, principalmente as jovens aqui querem sair, vão lá, dar uma olhada na maquiagem, o seu cabelo. Espiritualmente, como é que você faz? Você vai para a palavra de Deus. A palavra de Deus é um espelho. Então tem um texto que eu acho que valeria até a pena ler, Josias, um texto de Tiago. Tiago fala assim nesse texto, né? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Já imaginou você olhando no espelho de forma desatenta, aí quando você está na porta de casa, indo embora, ah, não sei, será que eu estou bem? Aí você volta de novo, aí você olha no espelho, aí daqui a pouco sai. Não, a palavra de Deus ela precisa ser praticada. Se ela é praticada, ela é como um espelho que vai mostrar como você está. Amém. Amém? Você estava falando de um texto e eu também trouxe outro texto aqui em Apocalipse 12 e onde diz assim, e eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Então como arma na vida do servo é um elemento de vitória com um aspecto. Todos, não são só os jovens, não. Cada um de nós na sua fase da vida, mas os jovens, e aí eu entro aqui num aspecto que eu já trouxe aqui antes, no ambiente social da universidade, o ambiente de descobertas, o ambiente de contestações, o ambiente de buscas por verdades. Quando você tem a palavra como arma, nada consegue se opor. Vem alguma coisa, vem uma abordagem, vem uma ação do adversário, vem uma tentativa de te desviar do caminho. Você tem a palavra no seu coração e você vai ter a palavra no seu coração na medida que você a ler e a conhecer, dominar bem, usar bem a palavra, você tem uma arma de defesa e eventualmente de ação no sentido de quebrar a ação do adversário e de trazer novamente a benção, a vitória para a sua vida. Então, é vencer pelo sangue e pela palavra do seu testemunho, que é o que está escrito em Apocalipse 2.11. Amém? Fala. Tem um exemplo muito bom na palavra. Como que você usa a palavra como arma? Porque a Bíblia diz o seguinte, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É como uma espécie de vacina. Então, venha investida, você guardou a palavra no coração. Depois eu vou ter que retornar aqui porque tem que ficar claro essa questão da palavra da vida, palavra viva, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, a palavra viva, se Deus fala comigo então eu não preciso nem ler a palavra porque o Espírito Santo vai soprar no meu ouvido, depois nós vamos falar que na verdade é necessário transpiração, esforço, ler a Bíblia. Mas falando da arma, chegaram para Jesus, na verdade, chegou para Jesus o adversário na tentação e falou, olha, se tu és filho de Deus, transforma aquela pedra em pães. Era uma investida contra o Senhor Jesus porque significava tirar ele dos limites da humanidade que ele tinha para ele exercer em benefício próprio um tipo de poder que não era ainda para ser usado. Então qual foi a arma que Jesus usou? Foi a palavra. Então, escrito está, deuteronômio, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aí o adversário avança, leva Jesus no cume do monte, mostra, tudo te darei se prostrado me adorares. O que Jesus faz? Usa como arma a palavra de novo. Então o que Jesus diz? Assim, está escrito que só a ele adorarás, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Aí numa última investida, o adversário leva Jesus ao pináculo do templo e faz uma proposta, olha, lança-te daqui abaixo. Aí ele usa a palavra também. Ele usa a palavra, que é o Salmo 91. é esse que é o problema, é quando há uma tentativa de usar a palavra contra a palavra. Mas não vai ser palavra viva. O que vai vir vai ser palavra da vida, algum versículo que vai ser colocado para você. E aí foi colocado isso para Jesus, olha, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos para que te sustentem, para que você não tropeça em pedra alguma. E aí Jesus usa a palavra e diz, está escrito também, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então a palavra precisa ser usada como uma arma. Aqueles filmes de lutas antigas aí da Idade Média, Espada contra Espada, então a nossa espada tem que estar afiada porque ela vai mostrar exatamente o que é de Deus e o que não é de Deus. Glória a Jesus. E a palavra da vida, ela é tão viva que muitas das vezes a gente fala, conversa com o Senhor, e ele nos dá um texto e às vezes esse mesmo texto dá para outro irmão, para outro irmão de várias formas, pela necessidade de cada um, né? A palavra do Senhor, ela é viva e ela também é pessoal. Ela pode ser a mesma como o Senhor falou, ela está escrita ali, ela pode ser a mesma, mas a revelação ali para o irmão, para vários irmãos é cada um. É, é uma riqueza maravilhosa. É uma riqueza do Senhor. Vamos seguir a essa? Glória a Deus. Agora nós vamos para a irmã, para a Daniele. Para o Senhor, meu nome é Daniele, sou de Vila Velha 3 também, do pastor Adriano Itarciso, e a minha pergunta de hoje é se nós devemos fazer o uso de materiais de apoio, como dicionários, livros históricos, livros devocionais também, que vem em muitas Bíblias. Então, a Bíblia, nós temos 66 livros. Se fosse para nós alcançarmos as verdades de Deus apenas pela oração, o cano bíblico não tinha sido elaborado. Deus nos deu a palavra de Deus para nós mergulharmos nela e, como disse o Senhor Jesus, porque nós haveremos de encontrar nela, na palavra de Deus, a vida eterna. Então, nós precisamos nos esforçar para conhecer a Bíblia em seus diversos aspectos. Como eu disse, isso não vai limitar o poder de Deus na nossa vida se Deus conhece a nossa limitação. mas, se eu estou lendo a palavra de Deus e, de repente, eu estou lendo lá as dez virgens, a parábola das dez virgens, e aí fala que elas acompanharam ali até o momento da chegada do noivo, aí vem o noivo, meia-noite. É muito mais enriquecedor se você não apenas ler, mas se você estuda para entender, por exemplo, como é que era o funcionamento de um casamento naquela época. Por isso que você lê livros de apoio é algo que ajuda. Muitas vezes você tem uma dúvida. A rosa de Saron. Saron? Quem é essa tal de Saron? Aí, quando você vai dar uma lida lá no dicionário, ah, não, Saron não era uma pessoa. Saron era uma região lá de Israel onde aquela rosa, tinha muito daquelas rosas ali na região de Saron. Então, é fundamental você usar livros de apoio para você conhecer melhor a palavra de Deus. Agora, isso não garante que Deus vai te levar àquela dimensão que nós falamos, porque é o conhecimento humano. O conhecimento humano não transcende, mas é fundamental porque a Bíblia fala assim, e o Espírito Santo consolador que o Pai vos deixará, ele vos lembrará de todas as coisas que eu vos tenho dito. Eu sempre digo, se o Espírito Santo vai lembrar, é porque vai lembrar, quando alguém lembra você, lembra de alguma coisa que já foi dita, que você já sabia, você só tinha esquecido. O Espírito Santo vai lembrar. Então, é necessário você ler a palavra, guardar no seu coração. Quando você está diante daquela situação, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Percebe? Então, o uso desse material de apoio é importante, faz bem, mas não é o que garante você transceder, você entrar na palavra viva. Eu queria fazer um complemento, Adriano, se você me permite, dentro do seguinte aspecto. Nós precisamos separar o que é o material de apoio e que está essencialmente focado no conhecimento histórico, no conhecimento cultural, no alcance cultural daquela época, para usar o exemplo aqui da parábola das dez virgens que o Adriano colocou. Quando você vai entender, por exemplo, de Ur dos Caldeus até onde Abraão estava em Canaã, quanto tempo, quantos quilômetros, quanto tempo durou aquela viagem que Rebeca fez até chegar em que circunstâncias, que foi isso. Então, isso é muito interessante. Mas há um aspecto que precisa ser levado em consideração, que é o aspecto doutrinário. Quer dizer, se esse material de apoio, além do conhecimento, também se propõe a trazer uma interpretação doutrinária, isso coloca em risco aquilo que tem sido a direção do Espírito Santo para nós. E por que é importante o que é a direção do Espírito Santo para nós? É porque é algo que tem produzido sinais, resultados, bênçãos, experiências, vitórias, ao longo de toda a existência dessa obra, que, aliás, e aí nós estamos falando da nossa experiência como igreja, que ela nasceu exatamente da busca de saber exclusivamente aquilo que o Espírito Santo tem a dizer. Então, é importante, o Adriano foi preciso nisso aqui, no sentido de você ter, de repente, um material de apoio que te ajude a organizar o seu conhecimento bíblico, mas é algo que deve-se tomar algum cuidado quando a abordagem tem um viés doutrinário. Aquele material de apoio tem um viés doutrinário. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes você tem um material 99% dentro da palavra e 1% doutrinário que se desvia. Então, é uma feijoada com chumbinho dentro. Entendeu? É essa a abordagem que a gente faz. Pode estar deliciosa a feijoada, mas se tem chumbinho dentro, aquilo vai trazer risco de vida. Então, é esse um cuidado que a gente sempre tem que ter e por isso você tem o seu pastor, você tem o presbitério sempre à disposição para orientar, para dar um apoio. Pastor, e isso aqui? Como é que é? Eu fiquei numa dúvida que esse material, o que você acha? É algo que está sempre que o pastor, e se o pastor não tiver, eventualmente, por qualquer motivo, a resposta ali, ele pode acionar o presbitério e o presbitério vai orientar como fazer. Amém? É verdade. Amém. Existem materiais e materiais. Materiais e materiais. Aliás, em tudo, né, Adriano? Em tudo na vida. Eu, desde jovem, eu sempre dei prioridade a materiais que não fossem doutrinários, mas que fossem secos. Quando eu falo secos, é apenas de explicação sobre questões históricas, geográficas, porque eu estava me deleitando tanto com a palavra de Deus. E eu tinha os seminários do Manaim, tinha a igreja, tinha pastores que me ajudavam sempre. Nem tinha esse programa na época, né? Não tinha esse programa na época. Então, e esses materiais me ajudaram nesse sentido. Mas as grandes experiências que eu tive foi diretamente com o professor, que foi Deus. Quando eu dei o exemplo de Jesus nas tentações, eu nunca me esqueço que isso que eu falei aqui com os irmãos foi uma experiência que eu tive ainda jovem. eu estava ali orando e na oração, e é por isso que a gente fala palavra viva, na oração eu ali abri a palavra, comecei a ler e caiu o texto das tentações de Jesus. Quando caiu os textos da tentação de Jesus, imediatamente me veio ao coração, tempos depois que eu fui entender que aquilo era a revelação, um texto que eu não sei porque naquele momento eu não entendi porquê, mas que me veio e falou assim as concupiscências lá na primeira carta de João. Eu virei para mim mesmo e falei assim, concupiscências? O que tem a ver uma coisa com a outra? Uma experiência muito particular, não teve livro de apoio nenhum. Quando eu fui pegar as concupiscências e falo assim, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque a concupiscência é a carne, a concupiscência é a dos olhos, a soberba da vida não são do Pai, são do mundo. Quando eu me voltei no texto para as tentações de Jesus e que eu vi uma correlação sobre as três tentações e as três concupiscências, eu fiquei impressionado. Quem foi que tinha me ensinado aquilo? E aquilo tinha sido e seria muito útil para a minha vida espiritual. Foi aquele professor que a gente tem 24 horas ao lado da gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. É isso, vamos seguir. Temos jovem ainda para participar. Temos o último, o programa já está quase acabando. Vamos lá, Miguel, pode falar. Amém. Pato Senhor, a todos que estão assistindo aos pastores, me chamo Miguel, sou da Igreja da Velha 3, Ministério Pastor Adriano e também o Pastor Tarsísio. E a pergunta que eu tenho para o Senhor, pastor, é qual a diferença entre ler a palavra e consultar a palavra? Amém. Uma vez alguém me falou que não precisava ler a palavra porque consultava tanto a palavra que estava conhecendo a palavra através de consultas. Consultas. Bom, ler a palavra é mais do que você consultar a palavra. A consulta a palavra, imagino que já tenha sido tema de programas aqui da rádio, mas a consulta a palavra é uma experiência que nós tivemos e que nos é muito útil. A consulta a palavra, quando nós fazemos no espírito, e aí é da economia de Deus, Deus vai, dentro do plano dele, da dimensão dele, Deus vai falar conosco em algum versículo ali específico sobre uma necessidade específica que nós temos. Isso é uma consulta que é um recurso que nós usamos quando nós temos uma necessidade, uma dúvida. A leitura a palavra de Deus é algo mais abrangente. Por certo, na leitura a palavra nós vamos estar mais expostos para que o Senhor fale conosco sobre qualquer assunto da nossa vida. Muitas vezes você consulta para fazer uma viagem, você consulta, Senhor, me dá uma direção se eu faço isso, se eu faço aquilo. Eu lembro que uma vez eu passei no concurso e fui mandado para o interior e eu queria voltar para a minha cidade, que era Vitória, e uma vez eu me ajoelhei e eu pedi a Deus que ao abrir a palavra ele falasse comigo porque estava demorando muito a minha transferência, não tinha nem sinal de transferência. E o texto que caiu foi e naquele tempo vos recolherei, naquele tempo vos trarei de volta para a sua terra. Então, a consulta ali foi um momento específico. Mas a leitura da palavra significa você mergulhar na palavra para extrair da palavra aquilo que Deus quer falar com você. É muito mais do que a consulta da palavra. Muito bem. Respondido? Respondido. Amém. Raíssa, agora é a hora que a gente vai chamar o pastor, né? Para trazer uma palavra. Isso, muito bem. Está a Raíssa aqui me ajudando na condução do programa. A gente tem agora uma palavra, uma mensagem que foi trazida, que foi gravada para você jovem e que está dentro desse tema. O pastor que vai trazer hoje é o jovem pastor Ricardo Chamon. Então, fala pastor! Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, especialmente os jovens que estão assistindo o programa Os Dias da Minha Mocidade. Vamos deixar aqui um texto que fala sobre a palavra de Deus, o relacionamento do jovem com a palavra que está na primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 14, que diz assim, Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já venceis de uma língua. Um dos grandes mistérios que o Senhor deixou para nós na obra é a palavra revelada, porque a palavra é a vitória, é isso que o texto está dizendo. A palavra, por meio da palavra, o jovem já é vencedor, já venceu o mal. Então, jovem, se você tem a palavra, como o salmista disse, né, Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar, se você vive esse relacionamento com a palavra, você já venceu o mal. E às vezes o jovem é tão provado na obra que parece que não, porque tem as suas dificuldades, tem as suas limitações, tem os seus projetos, o jovem vive as suas batalhas e às vezes parece que as batalhas vêm junto, né, é a batalha na vida profissional, dentro de casa, os projetos, em relação à formação de um lar profissional, parece que vem tudo junto, você olha a sua limitação e parece até, eu acho que todos já viveram isso, parece que você vai perder, né, a sensação que dá é que você vai sucumbir, talvez, inclusive, tenha alguém que esteja assistindo esse vídeo e que esteja passando por momentos assim. E essa palavra é para você, para que você saiba que há uma promessa de Deus na sua vida. Pela palavra, você é vencedor, irmão. Então, é o texto que nós lemos, se a palavra de Deus permanece em você, não é aquela, não é a palavra que vem um dia e que você lê um dia e depois deixou guardada dentro de uma gaveta, no outro dia quando aprova e você consultou, não, a palavra de Deus permanece, ela está hoje, amanhã, no dia seguinte, se você está vivendo isso, ainda que as circunstâncias digam o contrário, você já venceu o mal, você é vencedor. Percebe que o texto está no passado, né? Você já venceu, não é uma dúvida. E aí nos lembramos para finalizar até do texto lá de Apocalipse, depois de uma batalha, foi visto um povo que era vencedor e esse povo venceu pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então saiba disso, lembre disso, na medida em que você se relacionar com a palavra, quanto mais você amar a palavra de Deus, você já é um vencedor. Tem uma promessa de vitória de Deus, Deus já da eternidade viu você como um vencedor. Pai do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Ricardo Chamon, Deus abençoe. Obrigado pela sua participação aqui no programa de hoje. Raíssa, nós temos uma experiência antes de nós terminarmos? O Pedro quer contar uma experiência, né? Pedro, pode contar aí para a gente. Então, sobre a resposta do pastor que ele disse sobre a consulta da palavra, hoje, por incrível que pareça, é meu aniversário e hoje, assim que eu acordei, eu pedi uma experiência ao Senhor que falasse comigo através da palavra e assim que eu abrir a palavra, antes de eu abrir a palavra, consultar a palavra, eu orei o Senhor para que o Senhor venha me preservar na presença dele até a sua volta. e a palavra que caiu foi em 2 Samuel capítulo 15 versículo 27 que fala da Arca da Aliança que ela estava presente com o sacerdote Zadok onde, nessa mesma passagem, Davi, ele foge de Jerusalém por conta de uma rebelião do filho dele, de Absalão. e isso mexeu muito no meu coração, falou de uma forma bem profunda e me alegrou, me alegrou porque o Senhor respondeu as minhas orações e é uma das experiências da consulta palavra, que é a palavra viva e que nos gera vida. É isso mesmo, viver a obra, viver o projeto e não abrir mão da Aliança, da Arca da Aliança do Senhor. Amém. Adriano, tem uma experiência que, aliás, uma abordagem que eu já fiz aqui numa outra ocasião e que eu acho muito interessante porque é muito comum, sobretudo no ambiente acadêmico, no ambiente de pessoas que buscam na leitura informação e tudo mais, você ouvir a seguinte expressão o livro tal ou qual mudou a minha vida. Eu glorifico o Senhor porque o livro que mudou a minha vida foi a palavra, foi a Bíblia sagrada. Amém, glória a Deus. É um livro que efetivamente muda a vida porque não muda só para esta vida, muda para a eternidade. Amém. E essa é uma experiência maravilhosa. Então, se houver uma recomendação de um livro para ler, leia a Bíblia. Amém. A palavra de Deus. Raíssa, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua participação, a paz do Senhor. Lembrando de aqui agradecer também as pessoas que nos ajudaram, a Rebeca da Diva Velha 3 também, que nos ajudaram no roteiro. Também nós temos a participação do Rafael, do Talisson, da Maritza, da Karina, eu, Raíssa, que a gente participa do roteiro, mas também todos os jovens também por trás estão ajudando a gente, estão enviando vídeos, estão querendo participar junto conosco. E também aproveitando já que ressaltamos o tema Consulta a Palavra, se você não assistiu ainda, agosto do ano passado saiu o tema Consulta a Palavra aqui no programa dos dias da manhã e a mocidade. E é isso, eu me despeço a vocês, obrigada a todos os jovens que estão aqui. Dentro do canal, para quem estiver assistindo pelo canal do YouTube, você pode colocar lá nos dias da mocidade, Consulta a Palavra, vai aparecer, você vai ter também esse conteúdo. Amém? O programa já está completo, temos vários temas, pode assistir aqui. Isso, é muito bom. Lembrar, Josias, só lembrar esse detalhe, que quando a gente fala de Consulta a Palavra, nós estamos consultando a Palavra viva. Porque nós queremos ouvir uma palavra da boca de Deus, então a Palavra viva. Amém. Se fosse para nós consultarmos apenas o texto bíblico, qual garantia nós teríamos de que seria uma palavra para aquele momento? Então, quando a gente consulta a Palavra, nós estamos querendo que Deus fale, ou seja, uma coisa cirúrgica. Isso precisa ser entendido. Há uma expressão que a gente usou, inclusive no programa, que é consultar ao Senhor através da Palavra. Perfeito. Quem vai responder é o Senhor. E vai usar como recurso a Palavra. Amém? Glória a Deus. Adriano, mais uma vez a paz, Senhor. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço aqui esses jovens maravilhosos, essa oportunidade aqui de meditar e aprender. Principalmente um tema tão importante como esse que edifica tanto a nossa alma, que é a Palavra de Deus. Amém. aos jovens, obrigado pela presença de vocês aqui. Parabéns, Pedro, pelo seu aniversário fazendo essa referência. Deus abençoe. Venham em outras oportunidades. Será uma alegria para nós. Amém? Amém. Muito bem. A gente chega, então, ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Que dias bons, hein? Na semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta com mais uma edição desse programa. Deus abençoe. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor.